tentando explicar melhor, o ponto diagonal duplo vai começar de forma normal fazer a primeira carreira de dois pontos terminada a carreira, a maioria das pessoas entraria por baixo do ponto que fez e continuaria passaria por baixo aqui no outro vídeo que eu faço terminado a carreira, ao invés de passar por baixo joga a lã por cima do ponto e borda joga a lã e bota joga a lã toda vez que vai mudar a direção do ponto, aqui no caso nós estamos para lá, agora a gente vai ter que vir para cá então repete a última laçada aí sim, passa por baixo para direcionar a agulha e continua joga a lã por cima joga a lã por cima e vamos arrematar aqui ok espero que tenha ficado claro joga a lã por cima goza a eternidade igual a lã por cima Obrigado.